Muito bem galera do canal, o tema de hoje é como dar bronca sem dar bronca. E você aí, fica quieto hein, presta atenção! Bom galera do canal, eu sou o professor Rodrigo Borges, esse é o canal Nada Mais e hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre como você dá bronca no menino, bronca, mas sem necessariamente ser aquele cara mau. Mas antes de continuar, dá um like, assina o canal pra você ficar por dentro de todos os vídeos que eu postar pra vocês. Bom, é fato que quando você tiver qualquer grupo de alunos, pode ser os pequenos, pode ser um grupo dos mais velhos, vai ter aquele aluno que vai ficar viajando na aula, vai ter aquele bagunceiro, vai ter aquele desatento e você precisa fazer essa criança acertar o foco dela. Quando você trabalha com grupos pequenos, isso é até um pouco mais fácil, mas quando você trabalha com um grupo grande, aí você precisa realmente que esse grupo esteja ali alinhadinho, trabalhando, porque uma criança fazendo bagunça, meu, atrapalha a tua aula toda. E como é que você vai fazer pra essas crianças prestarem atenção em você? Como é que você vai fazer pra essas crianças terem foco sem você ser aquele cara malvado que vai lá, dar bronca? Meu, não precisa, tá? Uma das coisas que você tem que levar em consideração é que crianças pequenas efetivamente têm mais dificuldade sim em manter o foco. A criança menor, menor que eu digo ali nos 3, 4 anos, ela não tem a mesma capacidade, ela não tem... Ela não vai ter a mesma concentração que uma criança mais velha. Então você precisa levar isso em consideração sim. A aula de natação ainda é uma aula muito de brincadeira, ainda é um momento de diversão pra criança. Então, por mais que você tente fazer uma aula muitas vezes séria, por mais que você tente dar um exercício, fazer alguma coisa ali, ele ainda vai levar na brincadeira. Por quê? Porque natação é a coisa mais divertida que ele faz. Então, não dá pra ser assim tão a ferro e fogo, que o moleque tem que prestar atenção, tem que ficar quieto. Não dá, gente. Você tem que levar isso em consideração. Ele também quer se divertir. E aí, na aula, você vai ter que muitas vezes ensinar essa criança a prestar atenção, tá? Você vai ter que ensinar a criança a focar. Uma das coisas que eu sempre trabalho é explicar as regras. Você tem que ter uma regra clara. Então, amiguinho, eu quero que você faça isso e isso desse jeito. Quando o tio estiver falando, você para e presta atenção. Depois, você pode brincar, você pode afundar, você pode fazer, mas na hora que eu estiver falando, para e me escuta. Então, por exemplo, essa é uma regra que você tem que ensinar e ele tem que entender. Parou, prestou atenção, ok? Primeira regra, primeira dica. Gente, chega uma hora na aula que a criança, ele, meu, ele precisa focar, você precisa ser um pouquinho mais enérgico, digamos assim. Sabe aquela história do... Se você não se comportar, você vai sentar lá fora! Pode, pode, até, mas não precisa. Tem um jeito diferente, tem um jeito diferente de fazer. Eu vou mostrar para vocês como é que eu faço. Depois que eu inventei isso, eu nunca mais dei bronca. Eu falo diferente. Então, agora, mudando para o modo professor. Crianças, é o seguinte, eu sei que tem muitas crianças que têm dificuldade de prestar atenção, né? Eu sei que é difícil, você está aqui na piscina, é mó divertido, a gente quer brincar. E aí, você quer ficar afundando, você quer ficar brincando. Então, eu sei que é difícil prestar atenção, né? É difícil. Então, o que a gente faz? Para as crianças que têm essa dificuldade de prestar atenção, a gente dá uma ajuda. A gente faz assim, ó. Aquela criança que está pulando ali, que não consegue, a gente pega ela, coloca sentadinho na borda, só para ele prestar atenção. Aí, ele fica ali sentadinho, ele presta atenção, escuta o que o tio vai falar, depois ele volta para a piscina. Não tem problema, não tem problema. Eu sei que é difícil prestar atenção, eu sei que é complicado, então, a gente ajuda essas crianças, tá? Mas me fala uma coisa, vocês acham que é mais legal prestar atenção aqui dentro ou prestar atenção lá fora? Aí, tá vendo? Sem bronca, tá? Não tem essa história de castigo, meu, não usa a palavra castigo, tá? Você está ajudando a criança a prestar mais atenção. Pegou? Gostou do vídeo? Gostou da dica? Não vai mais colocar ninguém de castigo? Então, agora, ó. Dá um like, clica, compartilha, assina o canal. E se você tiver alguma dúvida, crítica, elogios, sugestões e tudo mais, coloca lá nos comentários que eu vou dar uma olhada e vou responder vocês com carinho. Esse é o canal Nada Mais. E se você quiser ver mais, dá uma olhadinha aqui, ó. Tem outros vídeos do canal, tem brincadeira, tem educativo, tem um monte de coisa. Dá uma olhada lá. Dá uma olhada lá. Obrigado.